três quatro eu esqueci qualquer ordem enviado vou tirar esse aqui colocar três de novo ah eu sou muito God meu sou muito God I'm fucking garbage tá a gente já tem dois olhos falta o último olho para finalizar a o paranauê do que sai falou a não mano a puta que pariu viado a vosa web nossa senhora como eu odeio esses zumbis ah é ia ter a cobra aqui eu nem precisava ter usado o paranauê eu fui doente ali a vida tem dessas ali o último medalhão galera agora a gente vai pegar a punisher com o upgrade no firepower tá então a gente vai ter uma pistolinha aí já melhor do que essa e ainda com penetração de zumbis certo por isso que eu não coloco nenhum upgrade nessa arma aqui porque é relevante é fraca a única coisa boa dela é chance de crítico tá que eu acho que não vale a pena a própria para os benefícios que a gente vai ter mais para frente do jogo certo eu vou continuar equipado com a flash porque o Leon ganha um move speed né quando ele tá equipado com granadas então assim a gente ruxa os objetivos um pouco mais rápido eu vou aqui falar com o merchant eu acho que o merchant está aqui já porque eu já pego a punisher eu vou vender a rengã minuto 什麼 sim O que é que você está achando? O que é que você está achando? 52 minutos de gameplay Aqui com o ninjão Bora dar um climb up aqui Continuar feliz e livremente Eu vou me embora Aqui vai ter a ultima sprint do jogo de pedras Então, tomara que eu não morra Uh! Nice! Hum... Eu vou tentar atrai-hardar aqui Woo! Riding da face Será que eu vou tentar atrai-hard ali também? Ele vai vir pela água Se ele vir pela água... Ah, filho da puta Ah, fodeu meu esquema, mano Ainda bem... Ainda bem que ele caiu Se ele não tivesse caído eu ia estar muito fodido Cês tão ligado que eu tomo muito no cu... com isso... What the hell? Ah é... Ah é... Os caras daqui de trás vão começar a spawnar, mano... Vai, desgraçado! Suck that cock, bitch! Riding da... Eita! Caralho, que susto! Nossa, eu não tava esperando isso Definitivamente não esperava... Ah, Lorde... Não... Mano, aqui vai ter um spam lazarento do zumbi Vai ter muito spam Ah, quer saber? Eu vou try-hard-ar mesmo, foda-se Nossa senhora! Como assim, velho? Ah, dei dois Detrás de ti, imbécil! Tá, nice Dois Dois Morreu Morreu Falou? Dá, tá na hora de desbugar já, né mano? Haha Valeu Tá, aqui já era O spanzinho aqui já era Agora vamos catar o tesouro dali Agora vamos catar o tesouro dali Morreu Doentão Da onde que tá vindo? Ata que? Ata que? Ata que? Ata que? Ata que? Nossa, que chico! Ata que? Opa! Opa! Ata que? Ata que? Ata que? Opa! Ata que? Ata que? Não droppou absolutamente nada Ah Vou aguentar e usar isso aqui já Um forastero! Atrás também tem, caralho! Ah, enquanto o maluco vai vim aqui pra morte dele, eu vou matando esse Retardado Ah, dá o mesmo dano, caralho Nossa, ainda bem que deu tempo Ainda bem que deu tempo de dar o pick-off de novo na knife Agora é o monstro do Lago Nez, o Tankente O rei do lago Não tem nada aqui não Pra fazer valer a pena subir isso Interessante galera, se a gente ficar muito tempo aqui em cima O Tankente ele pula e come a gente Muito interessante esse fato Deixa eu ver Tem um tesouro ali na frente Tesouros mais lazarentos eles marcam E os tesouros menos lazarentos eles não marcam Oh, fuck Uh, fuck Ah... Ok Mlehh Tá ok, né?